Agora vamos voltar a falar, minha gente, daquelas grades, grades que foram instaladas na Praia do Salgado, em Japaratinga. Falamos sobre isso aqui no Cidade, né? Na época que as grades foram colocadas, as pessoas estavam se surpreendendo, porque chegavam naquele paraíso em Japaratinga, queriam tomar um banhozinho de praia, quando chegavam aqui nesse pedaço, olha só, se deparavam com esse gradil grande, né? Até extenso. E aí, na época, queriam saber quem mandou instalar essa grade na beira da praia. Isso não existe, você já viu praia com grade? Porque eu nunca tinha visto, mas isso aconteceu aqui em Alagoas, alguém colocou isso daí. Estava impedindo o acesso das pessoas, inclusive ao mar. Após uma notificação enviada pelo Ministério Público, foi aberta uma passagem de acesso. Então vamos entender a continuidade dessa história agora com o repórter Leandro Santiago. Ô Leandro, surtiu efeito rápido nessa notificação do MP? Surtiu efeito, viu, Bia? Mas o problema ainda não está resolvido. Essas grades foram colocadas por um resort ali da região de Japaratinga, mas ainda são necessárias mais providências. Eu tô aqui com o promotor Rodrigo Soares, da comarca de Porto Calvo, que abrange Japaratinga. Promotor, seja bem-vindo à cidade, boa noite. Resorte não foi retirada ainda a grade. Foi feita a abertura, mas não foi retirada a grade? Explica pra gente. Exatamente, né? Após o pedido de informações ao município, por parte do Ministério Público, o município entrou em contato com o Japaratinga Lounge Resorte e solicitou a reabertura do acesso, né? Então eram dois acessos que foram fechados. O resort, ele abriu um deles, né? Facilitando, assim, o acesso das pessoas que havia sido bloqueado. Mas permanece aí uma boa parte ainda da grade no local. Acontece que, por se tratar de uma área que é terreno de marinha, circunstância que somente chegou ao nosso conhecimento após as informações prestadas pela Prefeitura, o Ministério Público declinou de atribuições para o Ministério Público Federal, a quem caberá agora conduzir o inquérito civil, inclusive sob a ótica da proteção do meio ambiente, considerando que tomamos conhecimento que não houve o devido licenciamento ambiental para a instalação da referida grade, né? Só para esclarecer, não é assim, não é assim, você não pode simplesmente ir colocando grades ali numa área como essa, né? Não, de forma alguma, né? É uma intervenção arquitetônica, inclusive de metal, né? Uma grade de metal que, por conta das intempéries, né? Pode gerar corrosão daquele material, a oxidação, e isso, inegavelmente, influi no meio ambiente e há, sim, a necessidade do devido licenciamento ambiental. E por ser uma região, como eu falo, de terreno de marinha, né? Haveria também a necessidade de autorização por parte da marinha, inclusive, né? É uma área regulamentada. Acontece que a Prefeitura, quando prestou informações, ela informou que se trata de uma zona de ocupação, o ressorte, ele teria o direito à ocupação da área, mediante a devida regulamentação por parte da Secretaria de Patrimônio da União. Ou seja, é uma área regulamentada, né? Foi dada autorização de ocupação, inclusive com o pagamento do respectivo laudêmio, né? Então, por conta dessa situação, nós declinamos a atribuição em favor do Ministério Público Federal a quem caberá agora conduzir o inquérito civil. Agora, como é que está o acesso ali? O acesso, apesar de liberado, já não está mais como antes, né? Não, não. Nós conseguimos a resolução parcial apenas no caso, né? Infelizmente, ficamos impossibilitados agora de conduzir o inquérito civil porque trata-se de atribuição do Ministério Público Federal. Então, não podemos mais conduzi-lo até mesmo para não gerar nenhuma espécie de nulidade. Então, por isso, nós remetemos ao Ministério Público Federal. Essa nossa decisão ainda pende de análise por parte do Conselho Superior do Ministério Público que vai avaliar e, se for o caso, homologar e remeter para o MPF. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. Então, você agora que vai passar o final de semana em Japaratinga, pretende ir para a Praia do Salgado? O acesso está liberado, mas ali talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldades. E é aquela coisa, né, Bia? Infelizmente, às vezes, tem empreendimentos que pensam que você pode privatizar a praia se é o bel prazer. Não é assim que funciona. Você coloca grade, você coloca algo ali e fala, a partir de agora só entra eu e mais quem estiver aqui comigo no meu resort. Não é assim, né? Volto com você. Ô, Leandro, obrigada pelas suas informações. Aproveitando aí a participação do promotor que está conversando conosco ao vivo aqui no Cidade A.L., eu queria lembrar para quem está em casa, pedindo aí a ajuda do promotor, refrescar a nossa memória, por que que essa grade foi colocada aí na Praia de Japaratinga, na Praia do Salgado, né? Como é que essa história começou? Qual foi a justificativa desse resort para ter instalado uma grade tão extensa quanto essa? Para a gente entender. Bia está perguntando aqui para a gente como é que toda essa história começou. Como é que foi que essa grade apareceu ali? Bom, nós tomamos conhecimento através de uma postagem no YouTube, né? Então, assim que tomamos conhecimento, prontamente nos dirigimos para o local, saí do meio do gabinete, fui até o local, conchatei a efetiva existência daquela grade e prontamente solicitei informações ao município, né? E gostaria de ressaltar a importância desse controle social por parte da própria sociedade, né? Que ela faz esse... Hoje a tecnologia, ela facilita bastante esse tipo de denúncia. E, inclusive, nós preferimos até que isso seja feito pelos nossos canais de denúncia, né? Nós temos o site www.mpal.mp.br, onde facilmente o cidadão poderá chegar lá e noticiar fatos dessa natureza, né? E para quem acha que o Ministério Público não está vigilante, está muito bem enganado. Quando houver um promotor de justiça, em qualquer rincões desse país, nós tomaremos, sim, as devidas providências cabíveis. Repita o local, o site para a denúncia. www.mpal.mp.br. Lá nós temos a ouvidoria do Ministério Público e a ouvidoria encaminhará as respectivas promotorias com atribuição para o caso. Muito bem. Então, anote aí, se você está nos assistindo pelo YouTube, é só voltar e ver o site www.mpal.mp.br. Exatamente. www.mp.br. Você ali pode fazer a sua denúncia, seja em Japaratinga ou seja em qualquer faixa do litoral de Alagoas. O litoral não é simplesmente você pegar uma grade, cercar e dizer pronto, aqui é tudo meu. Não é. É de todos, né, Bia? Então, vamos lá.